Como eu ia dizendo, e a zoada não deixou eu dizer, continua zoada, mas bora lá. Eu vou prender aqui, ó, nessa argolinha maior, com um ponto baixo, eu vou subir mais uma, duas correntinhas. E agora eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro. Com essas correntinhas eu tenho cinco pontos. Feito essa parte, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, busco a minha laçada lá, ó. Ah, pegadinha do malandro. Uma rapaz, hein? Hum. Busco essa correntinha, ó. Fecho e faço mais duas correntinhas. Venho no mesmo espaço, vou fazer aqui mais cinco pontos altos. Cinco pontos altos. Venho aqui, ó, no primeiro ponto alto, ó. Introduzo minha agulha e vou lá e busco essa laçadinha de novo. Agora ela veio. Tiro aqui, aí faço aqui uma correntinha pra fechar e faço aqui, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó, naquele espacinho e prendo ponto baixo. Fecho uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui pra aquele próximo espacinho mais larguinho e vou repetir o lequezinho de ponto puff, ou de ponto pipoca. Fazer cinco pontos. Fazer cinco pontos altos. Faço aqui uma correntinha pra fechar e mais duas correntinhas. E vou colocar aqui mais cinco pontos altos. Essa vai ser a repetição dessa carreira. Tá? Então, você vai ficar fazendo isso aqui até você completar. Ô, gente! Você vai ficar fazendo isso aqui até você completar, ó, toda a carreirinha. Aí, fechou aqui com uma correntinha, você fecha, aí você faz mais quatro. Uma, duas, três e quatro. Pra você vir aqui e prender com ponto baixo. Então, você vai fazer isso aqui, gente, até você concluir a sua carreira. Eu já tenho, já tenho aqui uma peça adiantada, tá? Tem aqui essa peça adiantada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nós vamos finalizar aqui a carreirinha bem no pezinho aqui daquele ponto pipoca, tá? Do primeiro ponto pipoca, onde a gente fecha ele aqui, ó. Na laçadinha que a gente fecha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui o meu fio. Viro aqui a minha peça, ó. Vou puxar esse fio aqui pra dentro aqui, ó. Introduzo minha agulha e puxo ele pra cá. Puxo ele aqui pra baixo. Eu tenho aqui essas duas pontinhas, né? O que que eu vou fazer? Como esse aqui é um fio fininho, vou fazer aqui um nozinho, ó. Quase nem percebe que tem um nozinho aqui, tá? Ó. Fiz aqui, ó. Peguei a ponta que eu iniciei. E a ponta que eu terminei agora a carreira. E, ó. Tá? Fica dessa forma essa carreira aqui. Muito linda. Agora, nós vamos fazer as florzinhas. Vamos fazer aqui a florzinha, tá? Vou pegar aqui a minha agulha e vou fazer minha laçada inicial. Vou pegar aqui, ó, qualquer um desses bloquinhos aqui de leque. Vou prender com um ponto baixo e vou subir aqui uma, duas, três correntinhas que vai corresponder a um ponto alto duplo, tá? E agora, eu vou aqui enrolar duas vezes a minha agulha. Duas vezes a minha agulha e vou vir aqui, ó. Puxo o meu fio. Aí, eu vou tirar uma vez. Duas e três. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Volto aqui nessas duas laçadinhas aqui, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo. Enrolo de novo, duas vezes na agulha. Tiro uma, tiro duas, tiro três. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na alcinha aqui, ó, nessas duas alcinhas. E faço ponto baixíssimo. Vamos fazer dessa forma até a gente ficar com seis pontos picôs, tá? Contando com essas correntinhas aqui, a gente vai ficar com oito pontos aqui no total. Olha só como é que fica, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos picôs. Aí, aqui, o que eu conto, ó? É aquelas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos aqui. Só que como só tem picô do segundo até o penúltimo, né? Então, a gente fica com seis pontos picôs aqui em cima e oito pontos baixos aqui. Pontos altos duplos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na quarta correntinha. Quarta correntinha, vou introduzir minha agulha e vou ali atrás, ó, pegar aquela laçadinha. Ajustei aqui ela. Vou puxar aqui por dentro aqui, ó, pra me fechar. Oh, Deus, amado. Vou puxar. Puxei e fechei minha florzinha. Ó. Puxei. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, no pezinho desse ponto, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Se você achar necessário, coloque cinco no seu ponto. Venho aqui em cima daquele ponto baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, dentro desse ponto baixo e faço aqui um ponto baixíssimo, formando um ponto picô. Aqui, eu fiz quatro correntinhas pra descer. Porque, aqui, como já tem essa diferença aqui do ponto picô, eu vou fazer só três, só. E vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. A luz não tá muito boa, gente, porque choveu aqui e tá uma benção. Vou subir de novo aqui quatro correntinhas. Vou repetir esse processo aqui de novo. Enrolo duas vezes na agulha. Faço um ponto alto duplo. Subo cinco correntes. E fecho aqui nas duas alcinhas com um ponto baixíssimo. Então, essa vai ser a nossa repetição, tá bom? Você vai repetir isso aqui até concluir toda a carreira. E aí, depois vem a parte boa, que é a parte de colocar as pérolas aqui dentro. Então, é isso. Você vai repetir tudo que você fez nessa florzinha aqui. Linda e divina, maravilhosa. E vamos chegar... A esse resultado aqui. Opa! Opa!